Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Chama-se O Recém-Nascido, é uma comédia sobre alguém que, de forma singular, se lembra do seu próprio nascimento. Uma peça já estreada no Brasil e protagonizada pelo ator Pedro Cardoso, que há vários anos vive em Portugal, embora ande sempre nos dois lados do Atlântico. Muito bem-vindo, Pedro, ao Germano Campos Entrevista. Toda a história parte de uma ironia, creio, que é recordar-nos de algo como o nosso nascimento. De que forma, perguntava, é que isso é visto nesta peça? Agradeço muito você me receber aqui, antes de responder. Não, é um prazer imenso. Muito obrigado. Olha, isso é assim. A peça é uma fantasia, uma farsa. Se fosse dizer o estilo teatral, seria uma farsa. E na farsa nos permitimos essas liberdades irreais. De fato, ninguém se lembra de nada. A peça conta a história da sobrevivência do recém-nascido dentro do homem adulto e da confusão que ele provoca na psicologia da pessoa adulta e os resultados trágicos que isso pode ter quando essa criança, por fim, domina. Há sempre uma criança dentro de um adulto? Às vezes nós temos uma expressão que é, solta a criança que há em ti. É um pouco isso ou não? É bastante isso, mas as consequências de soltar a criança que há em ti podem ser desastrosas. A primeira peça que eu escrevi na minha vida é sobre a Europa. Até então eu escrevia sobre o Brasil. Essa é uma peça mesmo sobre algo que eu vi aqui na Europa, que é a ansiedade dos pais e da sociedade em educar muito rápido as crianças. Porque como não há serviços domésticos, o lidar com a criança toma muito tempo do adulto. Então o adulto despacha a criança. Até a criança ser adulta. Exatamente. Então eu sinto que aqui na Europa há uma ansiedade para que a criança deixe de ser criança muito antes de quando ela naturalmente deixaria. Enfim, é muito opressivo. Comparado com o Brasil... Pedro, deixa-me perguntar-lhe o seguinte. Mais ou menos o que é que a estatística diz sobre os adultos, rapazes e raparigas, com que idade é que saem de casa? No Brasil? Sim, mais ou menos. É porque isso... No Brasil é um país muito variado por causa das radicais diferenças econômicas, né? Então depende muito do momento... Por norma, 20, 25, 30 anos? É difícil precisar, mas alguns saem muito cedo, outros saem muito tarde. Quanto mais ricos, provavelmente mais tarde saem. Ah, eu pensava que era o contrário. Não, os confortos domésticos são muito amplos e os serviços domésticos também é uma coisa importante de dizer. Aqui em Portugal, a grande diferença para mim entre Portugal e o Brasil contemporânea é a relação com o trabalho doméstico. Aqui em Portugal há uma pouquíssima oferta de trabalhador doméstico, o que faz que até uma pessoa que tenha bastante dinheiro se sinta porque ela culturalmente se sente obrigada aos fazeres domésticos. Todo mundo cuida da sua cozinha, do seu banheiro, da sua roupa. No Brasil há uma oferta, por conta das mazelas da escravidão, há uma oferta imensa de pessoas que, não tendo uma profissão definida, se propõem ao trabalho doméstico. O que faz com que a vida no Brasil seja infinitamente mais confortável para quem pode pagar e infinitamente mais desconfortável para quem é pago. E tem mais do que um empregado, tem dois, três, quatro. Eu cresci numa casa, eu tinha quatro empregados internos. Então, assim, eu... Quais eram as funções? Cozinheira, copeira, arrumadeira, jardineiro... Só cozinhava? Só jardinava? Só jardinava. Eu era uma família de classe média alta, digamos assim, e isso não era nada escandaloso. Isso fez com que eu fosse criado pela minha mãe, pelo meu pai e por todo esse mundo doméstico. Então, assim, havia muita gente a tomar conta de mim. Então, não era só a minha mãe a me dar banho. Era a minha mãe ou uma empregada ou outra ou outra. Mais as avós. Mas isso não cria um sentimento de irrealidade perante a vida? A vida não é isso. Não, claro que não. Depende. Se esse sistema econômico injusto se mantém, a vida continua sendo assim. É injusto ou não? É injusto. É injusto porque a pessoa que faz o trabalho doméstico para alguém também tem que fazer o trabalho doméstico para si mesmo. Pois, mas você vai ganhar dinheiro, aquilo é um emprego. Pois é, a minha tese é de que esse valor é impagável. É impagável porque, imagina, se a pessoa trabalha oito horas dentro da casa de alguém, ela, em tese, precisa das mesmas oito horas para trabalhar na sua própria casa, para se oferecer a si o mesmo conforto que está oferecendo a quem lhe paga. Oito mais oito são dezesseis. Não sobra tempo. Já não sobrou a conta, entende? Então, esse valor da alienação das obrigações domésticas, ele é impagável, ele é moralmente impagável. Mas se não houvesse empregados domésticos, o desemprego não era bem maior? Pois é, isso é uma circunstância real. De fato, você não acaba com essa injustiça da noite para o dia, dizendo que não haverá mais trabalho doméstico. Não, é preciso haver outros empregos, uma outra ordem econômica total, para que, aqui em Portugal é assim, aqui também havia maior fartura de trabalho domésticos no tempo dos avós, de quem hoje está vivo. Mas hoje já há menos, porque o país sofreu uma revolução e essa revolução tinha conteúdos socialistas muito grandes dentro dela, que criaram isso que na Europa se chama a social democracia. E a social democracia é um regime mais, ainda dentro do capitalismo, mas um regime mais justo do que um capitalismo radical desenfreado. O Brasil é um capitalismo radical desenfreado. Mas agora ou sempre foi? Sempre, na estrutura econômica, você pode mudar o governo. Uma coisa é mudar o governo, mudar a administração. Outra coisa é mudar a estrutura econômica do país. Isso nenhum governo consegue. Um governo não chega lá e tem esse poder de mudar toda a ordem econômica. Ele faz algumas ações paliativas, como, por exemplo, foi um governo do PT de esquerda, faz algumas ações paliativas que minoram, de fato, e minoram muito o sofrimento das pessoas e promovem alguma mudança na sociedade. Mas? Mas não é da noite para o dia. É um processo histórico muito pesado, muito complexo. Leva gerações? Eu não sei que tempo levará. Porque isso também começa e é interrompido. Porque, obviamente... Consumente quem está no poder? É. O Brasil foi assim. Chegou no poder um partido de origem trabalhista. E não fez nada demais, a não ser governar com uma certa atenção para uma melhor distribuição da renda. E isso provocou uma reação das elites tradicionais, herdeiras da escravidão, violentíssima. Que resulta, finalmente, na eleição de um homem responsável, que foi o Jair Messias Bolsonaro. Então, essa história anda para frente, anda para trás. Os governos todos têm defeitos. Os governos de esquerda não são perfeitos. Há corrupção? Há corrupção, claro que há. Não quer dizer que os governos que vêm depois de extrema direita não sejam corruptos. Então, há uma dificuldade objetiva da humanidade em andar para frente. A peça é mais ou menos sobre um dos aspectos dessa dificuldade, que é a permanência na pessoa que é educada precocemente a ficar vulnerável a um assalto psicológico dos desejos infantis quando chega na vida adulta. E se a condição social se configura, essa criança dentro do adulto, insatisfeita, precocemente alijada, ele dá um salto para dentro e faz um projeto de poder. E só podia escrever isso na Europa? Isto é uma característica mais europeia do que, até onde eu conheço, certamente do Brasil. No Brasil, o movimento dentro da sociedade tem outras características. Eu sinto o europeu, um cidadão, uma pessoa, ameaçado pela criança que ele não pôde ser por conta da ansiedade dos pais e da estrutura da sociedade. Até há quanto tempo aqui dentro das escolas públicas se batia num aluno? Até há relativamente pouco tempo. Pois é, no Brasil há muito tempo que não se bate num aluno. Há um respeito muito maior pela infância no Brasil. Porém, Pedro, há muitos adultos hoje que dizem e confessam, se eu tivesse levado uma tapa, como vocês dizem, na altura exata, no momento preciso, se calhar teria mudado diversas atitudes e não teria sofrido tanto. Eu penso que... Basta uma, não é um contínuo em violência. Como um amigo bem disse, um adulto está a dizer isso. Não é uma criança. Duvido uma criança a dizer isso. Eu acho que bater em alguém é um ato que, como é que eu vou explicar, que esgarça a autoestima da pessoa e ela nunca mais... Só se justificar a atitude e o ato. Eu acho que não há justificativa. Nem assim. Eu criei quatro filhas. Não há justificativa alguma para você bater em alguém. Se calhar, se fosse um rapaz, já seria diferente. É, talvez seja mais complicado, mas os danos psicológicos da agressão física, na minha opinião... Não estamos a falar em agressão. Estamos a falar só apenas num ralhete. Eu acho que o corpo é sagrado. Entende? Eu vejo muita relação, por exemplo, entre esse abuso perante o corpo da criança e a pedofilia que depois encontramos dentro da igreja católica, que é o lugar onde, por último, procuraremos. Não é? Eu jamais procuraria isso dentro da igreja católica. Entretanto, foi lá que eu encontrei. Eu fico me perguntando que educação receberam esses padres para se permitirem um ato de violência contra o corpo de uma criança. Não terão sido eles, talvez, violados na sua infância, talvez não diretamente na sexualidade, mas pelos comportamentos, pelo excesso de autoridade, pelo excesso... Eu realmente acho que o melhor professor é o respeito e a liberdade. É uma convicção poética. A peça é construída em torno desta esperança poética, de que o respeito produz mais educação do que a autoridade. E na Europa, e não falo só de Portugal, não. Falo de Portugal, França, os países que conheci. Itália. O adulto é muito menos tolerante com as imperfeições da infância. A infância é um lugar de tumulto. A infância é um lugar de absoluta dificuldade e de muita angústia. E é na infância, creio eu, Pedro, que há a matriz da nossa vida. O que acontece na infância, mesmo quando mais tarde poderíamos vir a ter Alzheimer, é da infância que não nos lembramos. Por exemplo, me surpreendeu que um país europeu como Portugal, quando eu cheguei aqui... Em que ano? Há quantos anos? Há 12 ou 13 anos atrás, eu encontrasse tantos casos de violência doméstica. Ainda hoje, infelizmente. É, onde se origina isto? Outra coisa que, nos casos de divórcio, as proteções para as mulheres quanto ao pagamento de pensões alimentícias para os filhos, aqui, é muito menor que no Brasil. De onde vem toda essa fragilidade da proteção do óbvio? Que é, obviamente, a infância. Porque não há momento mais frágil do que a infância. Uma criança tem muita angústia. Ele depende de um adulto para absolutamente tudo. Uma criança sem um adulto não sobrevive, sei lá, dois dias, três dias. Agora, educar, na minha opinião, é a tarefa mais complexa que a humanidade tem antes de si. Mas se a humanidade fraqueja e cede às tentações do egoísmo, dos confortos, do adulto, você produz, na minha opinião, uma pessoa muito vulnerável a ideias autoritárias. E esta peça, no final, o Pedro quer que nós pensemos, meditemos sobre essa realidade? É, a intenção da peça é contribuir, porque todo teatro é uma tentativa de contribuição com uma sugestão de inquietação intelectual. Não tem nenhuma pretensão de convencer alguém do meu ponto de vista. E de impor? Jamais. Somos comediantes, somos pessoas muito pouco confiáveis. Eu sei que vocês passam a vida a mentir. Somos pouco confiáveis porque a comédia é um fato muito inconsciente. Então, embora eu tenha aqui toda essa argumentação, o que se passa em cena é também muito dominado por coisas que eu não controlo, que é o meu desejo de provocar um momento de diversão. Então, nada é tão cartesiano como pode parecer quando eu falo teoricamente. Então, o espetáculo é menos organizado do que a teoria que está por dentro dele. Então, perguntava qual foi o motivo pelo qual o seu desejo de ser ator se concretizou. O que é que o levou para esta vida? Desemprego. Eu tive uma adolescência um pouco inútil. Por quê? Até hoje não sei bem. Eu tive boas oportunidades. Tive um bom pai, uma boa mãe, mas tive uma adolescência muito perplexo. Talvez eu fosse apaixonado demais pelos meus pais, talvez. Dependente demais? Apaixonado. Meu pai era um homem muito fascinante, minha mãe também. Então, eles, de uma certa maneira, me bastavam. Eu não precisava do mundo, mas era uma ilusão. Não precisava de ir à vida? De ir à vida. E era também uma ditadura militar no Brasil, então havia uma opressão muito grande na sociedade. Estamos a falar em que décadas ou em que ano? Estamos a falar em 61. Então, estou falando dos anos 70 até o começo dos anos 80. Portanto, já tinha passado a ditadura militar de 64 faz este ano 60 anos. É, não. A ditadura acabou em 84. Não, não, não. Em 64, eu via... É, eu nasci... Quando teve o golpe militar, eu tinha três anos. Três anos. Então, eu passei a minha vida inteira, a minha juventude inteira, percebendo na casa dos meus pais. Meus pais eram pessoas democratas. Percebendo... Esquerda? Democratas, eventualmente mais da esquerda, eventualmente mais de centro. Meu pai era um advogado, minha mãe era psicóloga, eram profissionais liberais. Não diria que eram pessoas de esquerda no sentido intolerante. Eles eram pessoas com preocupações sociais bastante rigorosas. E transmitiram-lhe esses valores? Absolutamente, absolutamente. Até hoje, me sinto guiado pelo que aprendi em casa. E por uma infância que durou muito. Demasiado? Não. Acho que durou o tempo de eu ser um adulto sem tentações autoritárias. E até que... Essa meninice acabou quando? Quando comecei a trabalhar com 18 anos de idade. Você vê, com toda essa aparente precariedade, gerou-se... Gerava-se nesse vazio da minha adolescência uma boa maturidade, na minha opinião. Tanto que eu comecei a trabalhar rapidamente, estava apto ao mercado de trabalho. Me tornei ator com 18 anos de idade, comecei a trabalhar... Em 79, então? É, saí de casa, fui morar sozinho, casei com 19 anos de idade, ganhei dinheiro, perdi dinheiro, fiquei rico, fiquei pobre. Vivi todas as oscilações da vida profissional. Tive problemas psicológicos, tive crise de ansiedade, fui me tratar, fiz terapia, tive filhos. Hoje, com 62, vejo que eu fui muito bem preparado para a vida. Por uma infância longa, entende? Escreva a peça um pouco buscando sugerir aos povos europeus que precisamos encontrar uma organização da família e da economia que possibilite as crianças terem mais tempo de serem irresponsáveis. É um bocadinho autobiográfica? Não, nada. É anti-autobiográfica, na verdade, porque o personagem termina por manifestar o tal autoritarismo que eu tenho horror. Que é contra. Eu tenho um horror alérgico ao autoritarismo, entendeu? Qualquer que ele seja. Qualquer um. Se a pessoa chegar para mim com uma ideia que está pronta, eu já falo, bom, uma ideia pronta já não serve para nada. Toda ideia tem que permitir... Discussão. É, sério. Análise. Eu tomei muito cuidado para não me tornar eu, Pedro, uma pessoa de ideias prontas. Por isso que falo, espetáculos de teatro e principalmente a comédia, acho que por isso que faço comédia, ele é uma mera sugestão de inquietação intelectual. Ele não é a resposta. Na verdade, ele é uma tentativa de formular uma pergunta. Que o público sai dali se perguntando alguma coisa a partir do que viu. E não concordo e discordo do espetáculo. Então, o espetáculo não responde nada. O espetáculo sugere. Vamos perguntar, talvez, assim, essa questão. Então, a minha sugestão nesse caso é, vamos nos perguntar qual é a relação entre um adulto autoritário e a infância que ele teve. O Pedro é um ator conhecidíssimo no Brasil, em Portugal também, multipremiado, mas tem tido vários afrontos com as instituições privadas e estabelecidas no Brasil, nomeadamente a TV Globo, que é aquela referência que nós temos. O que é que se está a passar? Eu acho que eu não tive uma divergência especial com a Rede Globo, não. Foi um entre vários. O que se passou é que eu trabalhei lá quase 40 anos. Portanto, é a matriz da sua estrutura artística. Econômica e artística. Eu fiz teatro e televisão simultaneamente a vida inteira e algum cinema com menor frequência. Tive, tenho, com relação com a Rede Globo muito intensa, trabalhei lá muito. O que se passou é que há uma questão do direito autoral. Essa é a minha grande divergência com o mercado de trabalho. E o direito autoral, para ser apropriado pelo investidor capitalista, ele precisa... O capitalista produz uma estrutura autoritária de comando da produção artística. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Se você comprar um quadro do Van Gogh, você comprou o quadro do Van Gogh. Você não tem o direito de que, porque possui o quadro, agora botar uma pincelada sua no quadro. Ele deixará de ser do Van Gogh. Ele é o que é, porque é do Van Gogh. Você só pode comprar. Aí você pode botar numa sala, vender bilhetes, para as pessoas verem o quadro do Van Gogh. Então, os seus direitos autorais estavam a ser postos em causa? Permanentemente. O capitalista, aqui em Portugal é igual, tá? O capitalista, dono das empresas... E está falando da direção da Globo, por exemplo? Não, não é da Globo especialmente. Estou falando de todo mundo profissional. Hollywood é assim. Você compra a obra, mas você escreve no contrato, o dono que está comprando a obra, que você tem o direito de fazer a obra ser como você, dono, quer que ela seja. E não como artista, quer que ela seja. Isso é um estelionato autoral. Porque o que o público quer ver é o trabalho do artista. Pagar pela obra não implica, moralmente, no direito de alterar a obra. A minha divergência com todos os problemas que eu tive profissionais foi sempre esta. diz que o sujeito estava me pagando, achava que tinha o direito de me dizer o que fazer. Eu dizia, não. Inclusive rasgar. Rasgar. Os contratos permitem o sujeito pegar uma ideia de um roteiro que você escreveu e usar em outro produto. Está nos contratos. Mas a imprensa brasileira tem medo. Eu já falei isso. Nenhum jornalista sério vai investigar os contratos de sessão de direito autoral. Porque pode ficar desempregado? Eu acho que é medo do desemprego, um pouco de covardia. Covardia e a grande ilusão de ganhar no euro um milhão. Porque todo mundo dentro dessa indústria, se der muito certo, de fato vai ganhar muito dinheiro. Mas o roubo do direito autoral, ele não deixará de existir. Porque um ganhou muito dinheiro. Basicamente roubar as ideias. Os jogadores de futebol é muito semelhante. Os jogadores de futebol assinam contratos muito jovens. Em que ficam completamente dominados pelos especuladores do futebol. Entende? E o grande mérito é dele. É do jogador. Não é do dirigente. Nem do técnico. Embora o técnico, se for o Guardiola, o técnico é também um artista. Provavelmente é um colega dos jogadores. Ou que já tenha sido anteriormente. É. Então o Guardiola é um bom exemplo, na minha opinião, de uma boa autoridade. Tem uma série de televisão chamada Ted Lasso. Que é sobre um técnico de futebol. É genial. E é sobre autoridade. E respeita o direito autoral dos jogadores. Que são quem criam as jogadas. Eu fui, eu tive uma experiência. Não vou dizer a imprensa porque eu não quero me indispor. Porque nem lembro pra dizer a verdade. Mas eu cheguei aqui num set em Portugal e fui tratado como um... Não sei nem explicar. Eu fui tratado como uma peça. Como um funcionário. Dentro de uma linha de montagem. Lamento. A obra de arte não é uma linha de montagem. Van Gogh não consegue... Você não consegue botar dez pintores pra fazer um quadro do Van Gogh. Só o Van Gogh consegue pintar o quadro dele. E todo artista tem essa peculiaridade, essa individualidade extrema. Ô Pedro, mas agora há um caso ainda pior. Que se chama inteligência artificial. Bom... Que ninguém sabe exatamente de onde vem, pra onde vai e as consequências que irão ter. Colega, eu penso assim, inteligência artificial, que é um nome publicitário. Porque isso não é nem inteligência, nem artificial. Isso é uma máquina de computador, como já havia muito, apenas muito mais capaz. Com um programa com uma sofisticação muito maior e um banco de dados sem fim. Ela é uma máquina de plágio. Ela plagia tão atomicamente, pedaços tão pequenos de criação de outros. Que você não consegue identificar todas as obras que estão sendo plagiadas. Quando você pede pra... Escreva pra mim um poema de amor. Ela, na verdade, faz um raciocínio que outras pessoas já fizeram. Mas muito fragmentado. Então é uma máquina de plágio. E buscaram um bocadinho daqui e um bocadinho dali. Claro, teria funções excelentes dentro de projetos em que há necessidade de um banco de dados imensos. Sei lá, para fazer diagnóstico. Sei lá, uma boa coisa. Para escrever peças de teatro, é plágio. Mas pode ocorrer... Ocorrerá. Ocorrerá até porque a indústria não precisa da novidade. Quem precisa de ver um filme do Fellini todo dia? Você vê um filme do Fellini, você precisa de um ano pra entender o que você viu. Você vê um filme do Bergman, você ouve uma ópera do Mozart, você ouve uma sinfonia de Beethoven, você vê um quadro do Van Gogh, você não precisa ver imediatamente outro. Mas para sustentar o Instagram, você tem que ficar passando aquela tela numa velocidade imensa para ele te vender publicidade. Então ele não precisa de um artista. Ele precisa de um influencer. Ele precisa de alguém que faz uma mímica de arte. Faz um simulacro de arte. E hoje um ator ou uma atriz, um jovem ator ou uma jovem atriz, sem os seguidores, sem os followers, e sem o Instagram e sem essas redes sociais, não é ninguém? Não basta talento? Para o mercado de trabalho, não basta talento. Cada vez é preciso ter menos talento. O único lugar onde eu penso que um ator tem chance no mundo atual é no teatro. O teatro, eles não conseguem fazer um teatro sem um bom ator. Ou é, ou não é. É, porque o teatro é uma realidade física. Porém, toda a gente quer fazer televisão. Quer ganhar... Por causa da constância, a constância do dinheiro. Do dinheiro e da visibilidade, não é? É. Uma coisa leva a outra. Não é a mesma coisa, né? Fazer publicidade, leva a outra. É, e a própria televisão leva público para o teu teatro. Não aconteceu. Eu fazia uma desta parte e sempre fiz sucesso em teatros de 200 lugares. Quando fiquei famoso na televisão, fiz o mesmo sucesso, mas em teatros de mil lugares. Então, existe uma amplidão, assim, um meio tecnológico que divulga a sua pessoa de uma maneira que você sozinho, fiz... Eu venho aqui no teu programa. É uma maravilha. Sou eu e você. Agora, se eu botar um post numa rede antissocial, aquilo é multiplicado muito mais rápido do que o tempo. Eu tive que sair de casa, tive que vir aqui. Você está tendo a gentileza de sair da sua casa, vir aqui me receber. Nós estamos olhando um na cara do outro. Isso tem um tempo humano. E a indústria da comunicação está tentando inventar um outro tempo para vender mais falsidades e publicidade. Outro dia eu estava pensando nisso. Você ficar no Instagram é igual ficar olhando pela janela. A avó da gente ficava na janela, vendo as pessoas passarem e perguntando, e ouvindo uma história. Ah, fulano casou, fulano separou, está mais barato a cor, não sei o que, não sei o que lá. O Instagram é semelhante. O problema é a frequência. A avó da gente via passar 20 pessoas numa tarde. No Instagram, você vê 200 mil pessoas passarem. Agora, essas 200 mil pessoas têm 200 mil assuntos originais? Ou elas são uma repetição muito constante de uma mesmice sem sentido? Então, nesse caso, eu perguntava-lhe se, quando começou, aos 19 anos, a fazer teatro no Brasil, se era bem mais feliz, porque aí o talento era evidente. E aqui hoje... No teatro, a televisão já havia muita compra de não-talento. É o que? Cara bonita só? E um corpo quase perfeito? Um pouco de beleza, mas eu não sou contra a beleza. Beleza tem sua função. Acho que ninguém pode ser criminalizado, porque é bonito. A beleza também é uma coisa interessante. Mas é a pessoa capaz de atuar situações dramáticas muito simples. A televisão é construída de elementos dramáticos, as novelas, muito simples. E eles não são muitos, são 50. É cena de levar susto, cena de flagrar o amante, cena de brigar com a mãe. São cenas muito iguais. Então, não precisa de um ator muito sofisticado, entendeu? Quando você vai fazer uma peça de Shakespeare, você vai se deparar com cenas muito originais. Se você for fazer a outra peça do Shakespeare, serão, de novo, situações muito originais. Uma novela de televisão, como essa aqui de Portugal, ou da França, ou da Inglaterra, são cenas muito parecidas. Então, o ator que não é muito talentoso, muito rápido, aprende a fazer aquela meia dúzia de coisas. Entende? Então, é muito mais barato para a televisão ter um ator não muito talentoso. Outra coisa, um ator com um verdadeiro chamado artístico é, inevitavelmente, um contestador do modelo econômico. Porque ele é, inevitavelmente, um sujeito inquieto com a realidade. Então, é uma pessoa que cria problema. Cria problema porque reage ao autoritarismo, reage ao roubo do direito autoral, enquanto que os outros não. Então, desde o começo da minha profissão, eu já percebi, opa, eu vou ter dificuldades. Mas isso não cria também um mau ambiente e pode conduzir a uma pessoa não ser contratada por ninguém para fazer o seu trabalho? Estamos falando de mim. Claro que cria, isso cria um mau ambiente porque enfrenta o modelo econômico, que, na minha opinião, é explorador do trabalho alheio. Então, o Pedro é um Don Quixote a lutar contra os moinhos de vento? Não, eu sou um desempregado. Neste momento? O emprego que eu tenho é teatro. Depois que eu fiz A Grande Família, eu nunca mais fiz televisão. Essa série que teve muitos anos, foi em que ano? Acabou há 12 anos atrás. Portanto, há um antes e um depois? Não, aquilo é um acidente biográfico. A constante da minha vida foi sempre uma insatisfação com o roubo do direito autoral. E vai morrer assim? Não, vou viver assim, porque eu vou entrar para a história como alguém que não se submeteu ao roubo do direito autoral em silêncio. Então, não vou morrer assim, eu vou viver assim. E os seus colegas que não abriam a boca, o que é que você acha que eles deveriam fazer? Não, eu não julgo as pessoas. Eu acho que todos dizemos... Cada um faz aquilo que entenda. É, nós fazemos o melhor que está ao nosso alcance. Também acredito que todos somos empurrados por circunstâncias psicológicas inconscientes. Também o que faz de mim ser essa pessoa não é só uma mera qualidade minha, é também a única pessoa que eu consigo ser. Agora, veja, eu não tenho divergências com meus colegas de trabalho. Eu tenho divergência com meus patrões. Eu sou um sindicalista, digamos assim. Eu não tenho divergência nenhuma com os meus amigos, meus colegas. Mas a sua escrita é panfletária, partidária, é política? Não é partidária. Nunca fiz teatro partidário. De uma certa maneira, acho indelicado. Porque, veja, não me interessa quem está sentado na minha frente, do ponto de vista partidário. Eu não faço teatro para partidários do PS ou agora do governo que está aí. Eu recebo, e com o mesmo afeto, qualquer público. Então, não posso impor a quem está sentado ali uma visão partidária e fazer proselitismo político ou propaganda partidária. Isso seria muito redutora. Seria indelicado, né? Seria redutor e indelicado. Porque, mesmo entre nós aqui, não conheço a sua opinião política nem você a minha. Eu não vou chegar aqui autoritariamente afirmando minhas certezas. Porque você pode ter outras e eu tenho que saber receber bem a sua opinião. Então, no teatro, para mim, é igual. Não faço teatro político, mas faço teatro político. Não partidário. Mas político no sentido de que faço um teatro preocupado com o bem comum. E o Pedro só interpreta peças escritas por si? Não. Fiz peças de outras pessoas também. Não ultimamente. Eu tenho algumas peças minhas que, modéstia à parte, não saem de cartaz. Ficam 10, 15 anos em cartaz. Aí isso me leva, de fato, a fazer muitas peças minhas. Mas consigo ou com outros? Não, eu sozinho e faço também com minha mulher, Graziela Moreto. Fiz três peças com ela. E fiz outras peças no Brasil. Teatro com elencos e tal. Eu trabalhei muito com Domingos Oliveira, que é muito meu amigo, que era um grande escritor. Com Amir Haddad, que é um diretor de teatro de rua e de teatro formal. Um mestre para mim. Fiz com ele Shakespeare. Então, eu tenho uma carreira normal, digamos assim. E fazer teatro monólogos, por exemplo, como esta peça, é a arte mais difícil que existe no teatro ou não? Pois é, eu acho que não. Acho que a arte mais difícil é justamente o outro. O mais sofisticado... É contra a cena? É. É muito mais rico, muito mais interessante e muito mais desafiador se entender com o outro do que entrar no palco sozinho e ter que me entender apenas com o próprio jogo da cena. Eu acho que faço isso porque o processo criativo meu é um processo muito especulativo. Eu fico anos escrevendo a mesma peça de teatro. Essa, por exemplo, eu estava esses dias agora reescrevendo para estrear sexta-feira. Repensando as circunstâncias de Portugal, dessa realidade que eu vou estar agora aqui, que não é o Brasil, onde eu já fiz por sete meses. Isso provoca uma certa solidão. Estou há 12 anos em Portugal. Por que optou pelo nosso país sendo do seu Brasil natal? Desejo de conhecer melhor a casa onde eu nasci. Eu cresci numa casa muito portuguesa. Meu avô de pai de pai era filho direto de português. Chegou no Brasil com um ano de idade. E ele era professor de literatura portuguesa. Meu avô era um especialista em Camões. Um especialista em Fernando Pessoa. Então eu cresci numa casa onde os assuntos portugueses eram muito frequentes. Eu me sinto sinceramente português. A única coisa que... Os prós e os contras dos portugueses já conseguiam analisar com certeza neste tempo. É um bom tempo. 12 anos. É difícil resumir assim um assunto tão complexo e... Há muitas nuances. Há muitas nuances. Não somos todos os mesmos. Eu gosto muito de falar de mim assim. Eu, enquanto um português. Porque acho que é indelicado de minha parte. Depois de ter recebido uma nacionalização. Que obtive por um empenho burocrático que me foi oferecido. Ou seja, se eu passasse aqui investindo... Eu vim para cá não pedir emprego. Vim para cá trazer emprego. E trouxe dinheiro para Portugal. Isso me facultava o direito a me tornar um nacional. Olha, já conseguiu resolver os problemas lá no Consulado do Brasil? Não. Eu resolvi o meu especificamente. Mas aquilo é uma estrutura de poder. Burocrático. Burocrático. Extremamente agressiva. Você não pode obrigar a população a ter que se entender com o Estado através de um computador. Você tem que ter um funcionário. Alguém pode optar. Não quero a tecnologia de um computador. Quero ser recebido por uma pessoa. Quero preencher um papel à mão. Entregar e receber um documento de volta. Isso para quem esteja fora do contexto. O Pedro tentou renovar... Eu tentei agendar. Agendar. É, e não conseguia de jeito nenhum. O seu caso é igual a de muitos milhares de brasileiros. No Consulado do Brasil também as pessoas tentam agendar no antigo CEF uma coisa para andar com o papelado e não conseguem. A burocracia é um dos modos mais cruéis de um Estado ser autoritário. Porque ela, inclusive, atravessa todos os partidos políticos. Nenhum partido político chega num poder disposto a mudar a burocracia. Porque a burocracia é o poder do político sobre a naturalidade da vida. E infelizmente está instalado entre nós há muitos anos. Isso é uma tragédia. No Brasil é assim. Por isso há questões que são realmente suprapartidárias. A luta contra a burocracia, na minha opinião, independe do partido que for estar no poder. Escreva uma peça sobre isso. É verdade. É uma boa sugestão. Já lhe devo um direito autoral. Não, não, eu prometo não reclamar. Prometo não reclamar. Eu sei que há aqui uma pessoa, que é o Carlos Almeida Ribeiro, que é o diretor do Tio Teatro Independente de Doeiras, que lhe ofereceu, digamos assim, a sua casa, a sua capacidade como diretor e como técnico para realmente fazer da sua vivência, facilitar-lhe muito aquilo que o Carlos tem feito. Gostava, antes de falar com o Carlos, que me dissesse o que é que pensa dele. O Carlos foi uma surpresa muito grande, porque eu não conhecia o Carlos. A gente procurou o teatro dele e ele foi a única estrutura organizada do teatro português que me recebeu com frequência. Eu fui recebido e muito bem recebido, para um grande orgulho meu, pela Maria do Céu Guerra e pelo Hélder no Teatro da Barraca. E sou amigo deles e eles me receberam muitíssimo. Estão lá em cima mesmo, no top. São pessoas extraordinárias. A quem eu adoro e sou muito grato. E depois deles, o Carlos foi a única outra estrutura constante que me deu a oportunidade de trabalhar no teatro dele. Eu sou imensamente grato a ele. E acho que ele faz um trabalho de harmonização entre as culturas brasileiras e portuguesas de grande valor, eterno. Num momento muito evidente, porque há de fato uma chegada imensa de brasileiros aqui. E isso tem que... A questão da imigração, depois um dia vamos falar só sobre isso, que é um outro assunto muito interessante. Hoje não temos tempo. Mas o que o Carlos faz é uma boa embaixada que promove uma harmoniosa integração da cultura brasileira com a portuguesa. E há muitos espectadores brasileiros que vão ver as suas peças, ou não? É bem dividido. É metade português e metade brasileiro. É bem assim, não é? É, precisamente. Com muito orgulho. Carlos, um prazer mais uma vez ter-te cá. Temos coberto, ultimamente, as peças todas do tio. E esta não foge à regra. O recém-nascido é mais um projeto em que tu estás a apoiar. Tu atiras-te para a frente e nem pensas nas consequências. Não. As consequências não ajudamos-nos depois. Há que não ser muito racional nestas coisas. E nós que somos artistas pensamos muito com o coração. E pouco com a carteira. Muito pouco com a carteira. É verdade. Se pensarmos que ficou a carteira, não saímos de casa. É realmente incomum esta abertura que o Teatro Impedentueiras tem como política. Porque se é incomum na prática das diversas estruturas artísticas, no Teatro Impedentueiras passa a ser comum nós recebermos desta forma outras estruturas. Porque achamos que a nossa casa não é só a nossa casa. A nossa casa tem que estar à disposição de outros artistas e de outras estruturas. Este é o valor de quem tem uma casa, de quem tem um teto, de quem tem meios. E nós não podemos crer só para nós isso. Não, de quem tem meios e de quem os pode partilhar. E quem os quer partilhar. Nós não queremos olhar para o nosso umbigo. Eu não vejo assim a arte, não vejo assim o teatro. E este encontro com o Pedro Cardoso foi um feliz encontro que a vida nos dá. Porque o Pedro, para além de ser o artista que é, como tu disseste muito bem, muito premiado, consagrado, é uma pessoa extraordinariamente inteligente. É uma pessoa com quem nós estamos uma, duas, dez, mil noites pela noite dentro a falar. E aquilo que absorvemos dele é qualquer coisa que nos eleva, sempre. Qualquer momento. Eu vim agora no carro com ele e qualquer momento com o Pedro Cardoso é um momento importante e marcante. E isto é que é fascinante. É fascinante no Pedro e é fascinante na atividade que nós temos que nos faz cruzar com pessoas absolutamente fantásticas. E o cruzamento destas pessoas depois faz com que aconteçam coisas maravilhosas. E receber o Pedro nesta que é, nesta que não é, é a minha casa, nesta que é a casa do teatro, é de facto um privilégio. E o público, só o público é que tem a ganhar com isto. E nós trabalhamos para o público. Eu costumo dizer que eu não me masturbo intelectualmente. Há quem o faça e quem trabalhe para dez pessoas e fique feliz. Eu só fico feliz com casas cheias. E de facto o Pedro tem proporcionado isto e nós temos proporcionado isto a nós próprios e a todos aqueles que acolhemos. Então o que é que podes dizer para apelar às pessoas a irem ao tio ver a peça do Pedro Cardoso recém-nascido? Deixa-me só perguntar, depois vai andar em digressão? Nós temos um dossiê que promove esta peça do Pedro Cardoso para andar pelo país. Muito bem, então depois vamos deixar, não vamos falar em datas, vamos deixar que as pessoas vejam e procurem essa informação nos sites apropriados do Teatro Independente Oeiras. Ia dizer alguma coisa, Pedro. Eu ia dizer uma coisa a respeito da população de Oeiras. Todo esse projeto, na minha simpática visão, é uma retribuição ao empenho econômico feito pela população de Oeiras na sua própria vida cultural. E a Câmara tem sido muito responsável, até onde eu sei, na administração desse bem econômico da população de Oeiras. Então eu, particularmente, Pedro, faço questão de convidar a população de Oeiras, por favor, venham ao teatro, que o teatro pertence a vocês. E isso também aprendi com o Carlos, que de fato, como ele bem disse, entende a função do teatro, de quem administra um teatro público, como um bem comum. É um teatro público, portanto, pago com... ao contrário, penso que no Brasil, que a maior parte dos teatros são privados. No Brasil não há teatros públicos, há muito poucos. E não há teatros públicos... Há o chamado teatro nacional, por exemplo, como nós temos o Dona Maria II, ou não? Há teatros assim, mas são muito poucos, geralmente, ligados à obra clássica, à música clássica, ao balé, não para atividade mundana, digamos assim, do teatro. Mas o que não há no Brasil é isso, é dinheiro público, honestamente empregado, razoavelmente empregado, justamente ganho. E veja, o teatro de Oeiras, o tio, não é apenas um teatro público, ele tem uma administração privada. Isto é um encontro, na minha opinião, muito saudável. É um PPP, é uma parceria pública ou privada? É, é, é. De facto, aqui uma retificação, nós somos um teatro privado, que utilizamos uma estrutura, um teatro, um edifício, que é um imóvel da Câmara Municipal, mas que foi cedido ao Teatro de Oeiras por 25 anos. E... E já lá estás há quantos? Nós já lá estamos desde 2005. 2005. Portanto, está quase. Está quase no fim. Não, não estou quase no fim, não. No próximo ano faz 20. Faz 20, exato. Falta mais 5. Falta mais 5 e o contrato prevê depois renovações de 5 em 5 anos. Mas eu também não tenho medo disso, porque o nosso trabalho está aí e vai ser avaliado, e já está a ser avaliado, sobretudo pelo público. Eu acho que é o público, o verdadeiro júri, se nós merecemos ou não merecemos continuar lá. Mas também não é isso que me move. Move-me o trabalho que todos os dias fazemos. E por isso é que este ano nós vamos apresentar 18 produções sem apoio da DG Artes. Orgulhosamente sem apoio da DG Artes. Então, o chamado de orgulhosamente sós, enfim... Orgulhosamente sós com a Câmara. E depois por entidades privadas que nos vão também dando algum apoio. O que é que eu diria às pessoas para irem ver o Pedro Cardoso? Bom, aquelas que foram ver os outros 5 espetáculos, 5 ou 6 espetáculos que ele já fez no Teatro de Pena Toeiras, é essas eu não preciso dizer nada porque são fãs do Pedro. E estão constantemente a perguntar quando é que o Pedro volta. Aquelas que ainda não viram o Pedro, eu desafio a terem um cuidado. É porque a partir do momento em que veem o Pedro Cardoso, não querem deixar de o ver mais. É isto que eu tenho a dizer. Isso é uma grande responsabilidade, Pedro. O Carlos é muito generoso. Eu não mereço todas as palavras que ele disse a meu respeito. Mas ele é um amigo e principalmente é um amigo artístico. Temos afinidade. Eu vejo as peças dele, eu poderia ter... Tem mesmo a sintonia. É, somos miseráveis comediantes, né Carlos? Vendidos para comédia. E acho que isso que é a nossa amizade é um pouco uma amizade de comediantes. Mas não é uma comédia dela arte? Ou é? É uma boa pergunta. Eu espero que o amigo vá lá e me diga. Me responda se isto é uma comédia dela arte ou não. Por que é que o recém-nascido não tem, por exemplo, ou poderá vir a ter uma segunda parte? Assim de repente. Isto vai até a altura da sua vida? Não é da minha vida. É da vida do personagem. É a vida inteira. É a vida inteira. É, é uma biografia inteira. Do nascimento à morte. Até à morte. Ah, já está concluída. É, a história está toda lá. Depende se vai ter uma continuação. Essa específica, acho que não. O tema, ou seja, a relação entre o modo como se educa a criança e o desenvolvimento de um desejo de autoritarismo numa pessoa adulta, talvez ele tenha outros aspectos que eu volte a falar. Eu escrevi uma peça que também fiz no Brasil agora, que se chama A Sombra do Pai, que é um outro aspecto do mesmo assunto. É uma espécie... Poderá ser uma trilogia ou não? O recém-nascido é muito sobre a figura materna e essa A Sombra do Pai é muito sobre a figura paterna. E os dois modos como isso pode gerar uma pessoa com desejos autoritários. E eu estou falando de desejos autoritários porque eles estão muito presentes no momento. Pedro, já agora, das suas quatro filhas, alguma delas é a seguidora da sua carreira? Eu não falo sobre minhas filhas. Não, eu não perguntei. Eu só estou a perguntar se alguma delas seguiu a carreira. Não, se um dia uma delas passar aqui, você vai saber. Eu não falo porque, vou explicar para você, existe uma indústria periférica ao centro da atividade artística que é uma indústria muito perniciosa de fofocas e de maledicências da família das pessoas. Eu não teria nenhum problema em responder a sua pergunta. É uma pergunta muito bem-vinda, é uma pergunta muito simpática. Mas, qualquer coisa que eu diga sobre alguém da minha família será usado por essa indústria... Ou a mais ou a menos. ...num futuro, ou a mais ou a menos, para dizer uma coisa qualquer desagradável. Então, eu aprendi a não dizer nada. Eu não digo nem meu nome inteiro, nem nada a respeito da minha vida particular. Portanto, salvaguarda-se e resguarda muito a sua intimidade. Absolutamente. E cada vez mais. Acho até porque o artista não deve ser uma pessoa conhecida do público. O que deve ser conhecido pelo público é a arte do artista, e não ele mesmo. Mas existe uma indústria, repito, a sua pergunta não tem mal algum. Em outro momento, eu responderia com toda facilidade. Mas é porque existe uma indústria de pessoas muito desonestas. Ah, você disse naquele programa um dia sobre isso, então depois acontece uma outra coisa qualquer ligada à sua família, e aí agora você quer a privacidade. Entende? Ah, eu amo a minha esposa. E depois você se separa e fala, por favor, nesse momento, preciso de privacidade. Ó, mas você disse que amava a sua esposa, agora você quer a privacidade. Isso é tudo uma coisa muito desonesta, eu me aborreci muito com isso. E aí... Isso é chamado arte de contradição. Isso é uma exploração econômica secundária de pessoas famosas, né? Eu não... Ser famoso, para mim, é um transtorno. Eu só gostaria de ser famoso para ter público no teatro, até porque vivo da bilheteria, vivo do que pagam. Então, me agrada ser famoso pelo aspecto econômico. Me agrada ser conhecido pelo meu trabalho. Mas ser famoso, essa coisa de artista que é mais importante que os outros, que vai num restaurante, tem deferências. Eu acho que uma pessoa que é um enfermeiro, uma pessoa que é um professor, uma pessoa que é um policial, tem uma contribuição para a vida social tão relevante quanto a de um artista. Portanto, acho ridículo a fama. Do nascimento até à morte. Do personagem. Muito obrigado, Pedro Cardoso. Muito obrigado mais uma vez, Carlos. Obrigado. Espero-te cá brevemente, porque as produções do tio são sempre excelentes. E esta é a 92ª. É a 92ª. A 92ª. A 92ª. E quantas até ao final deste ano? São mais sete. São mais sete. Portanto, arriscas-te a vir cá outra vez. Com muito gosto. Muito obrigado. Até à próxima. Eu agradeço muito a você a gentileza e o entendimento. e o interesse da conversa. Obrigado, João. Obrigado.